Vamos seguir, tenho muito o que dizer sobre isso tudo, mas vamos lá. E é por isso que eu estou rico. O acordo era tirar você daqui quando entregaste o âmbar. Sem âmbar, sem proteção, Luiz. Insistejo com os detalhes, hein, Aida? Então tá. Eu vou lá buscar agora, que tal? E tem outra coisa que eu preciso pegar também. Aqui é Apuleiro. Eu tenho umas notícias, Condorun. Com o tempo assim, o helicóptero não consegue se aproximar. Dá pra aguentar aí até clarear? Negativo, perigoso demais. Vamos sair daqui e achar um local seguro. Sinto muito. Eu queria poder ajudar mais. Não esquenta. A gente nada pra casa se precisar. Condorun saindo. Vamos. Sai, Ashley. Fale por você. O que vai acontecer comigo? Por enquanto, vamos nos concentrar em sair daqui. É, tá. Arranjei mercadoria que deve te interessar. Ahn... Passeio noturno. Já viu aqueles caras horríveis com tentáculos brotando de suas cabeças? Além de serem perigosos, também são um saco de matar, mas eles têm uma fraqueza, odeiam luzes fortes como o sol. Por isso que eles não são vistos durante o dia. Então, se resolver dar uma volta à noite, é melhor levar granadas de atordoamento, que entre nós nunca saiu sem as minhas. Você pode fazer as suas usando a receita que estou vendendo, caso queira. É, eu vou comprar a receita. Boas-vindas. Tem novidade aqui pra você. Certo. Compras feitas. Agora, bora lá. Vamos seguir o caminho da roça. Do Pueblo, no caso. Eu preciso de mais um pouquinho pra poder criar munição de espingarda. Fortaleça as defesas. Esta é uma ordem direta do próprio Lord Saddler. Converta a Arya, além deste ponto, em uma posição defensiva pra que nenhum intruso passe. Estou disposto a fazer qualquer sacrifício pelo bem da fé honrada. Meus devotos fiéis, construam uma fortaleza inabalável para mim. E se algum pagão for todo o bastante pra invadi-la, façam com que ele pague com sangue pelos seus pecados perversos. Construam uma fortaleza inabalável para mim. Ai, ai, viu? Autoestima na... Né? Lá... Lá... Lá em cima. Que bom. Lá no céu. Continua andando. Mas e silêncio? Onde estáis? Ok. Eu... Eu vou tentar. Podês correr. Mas não os podeis esconder. Onde estáis? Sei que estáis aí. Podeis correr Mas não podeis esconder Quieta Quieta Eita Tem um ali que caiu numa armadilha Que burro dá zero pra ele Aí daqui a pouco sou eu Caindo na armadilha Esse morro tá muito quieto Quer dizer, não tá tão quieto não Tem uns ruídos aí Quieto, quieto não tá, né Aí, ó Tá quieta onde, Leon? Tá surdo Limpar as orelhas Ih, tá chacoalhando Me dá um espaço Tá Desperse Vem comigo Tá bom Tô tentando ir rápido Tô tentando ir rápido Tô tentando ir rápido Tá bom Ok Ok Opa Recursos Estamos Necessitados Boa Tem coisa pra cá Tem coisa aqui também Fechado Não abre Tem coisa aqui não Tá Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá Vai dar umas muniçãozinhas também, né? Opa, tem recurso lá embaixo. Fica aí que eu vou buscar. Vai buscar o recurso. Coitado. Tá, vamos. Agora vamos. Nossa, Ashley. Pelo amor de Deus, você tá com falta de ar, gata? Bom, ela deve estar, né? Porque a escala nunca correu tanto na vida dela. Um, dois, três. Tá, tem coisa pra cá, mas antes deixa só eu destrancar aqui. Um, dois, três. Tá. Fica aí. Beleza. Ou seja, o pau vai torar. Lógico. Engraçadeio. Engraçadeio. Uma foi. Tem uma granada aqui. Ai, me pegou também. Ai, foge. Foge, 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 foge. Foge da doida. Pera aí, que o pau tá olhando de calma. Muita calma nessa hora. Calma, gente. Ai, foi. Foi. Chato. Chato. Mala sem alça. E sem rodinha. Ai. 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 Pera aí. Tipo assim. É. O que eu passo agora? Pera aí. Ai. Ai. Pera aí. Oh, vovô. Nossa, a hora que eu tirar a Ashley dali, você não sabe o que eu enfrentei. Gata. A situação foi feia pro meu lado. Caraca. É. É, gata. É, querida. Não é fácil, não. Vambora. Tá com falta de ar? Você não sabe como eu tô. Tá doido. Vambora. Se machucou? Não. Eu tô bem. Eu acho. É. Você saiu muito bem. Parece que não é a primeira vez que você foge de uns esquisitos. Não sei se isso foi um elogio. Bora. Muito bem. Beleza. Vamos. Tá. É. Eu. Eu. Requerra, purificação. Venha, criança. Não! Corre! Não tem como mexer. Ai, ai, ai. Não me explora! Não se preocupe com eles. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vem, vem, vem. Por aqui. Tudo bem? Eu estou presa. Ai, ai, ai. Run! Caraca. Minha nossa. Minha nossa. Beleza. Sobrevivemos, então vamos. Escuta. É você que ele quer. Se virmos ele de novo, fuja. Mas e você? Vou fazer meu trabalho. Isso aí. Não entre. Cuidado. Cuidado. É. Tem que tomar cuidado mesmo. Eita, freu. Chegou a hora de enfrentar ele. Eita, freu. Chegou a hora de enfrentar ele. Para de se debater. É inútil. Entregue o seu corpo à vontade do nosso Deus. Você é um péssimo missionário. Sabia, né? Ah, todo poderoso, dê-me a força para esmagar seus inimigos. Meu Deus. Filho da puta. Me deixa. Ashley, corre. Tá bom. Hasta luego. Hasta luego. Deus. Eu agradeço pelo don. Você quer apelar? Vamos apelar. Veja. Vamos lá. Boa, 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 boa Ai Ai Boa, 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 boa Aí, aí, aí Primeira fase foi Ai, que merda, vai ver? Ai, que merda Ai, que saco Ai Quero morrer, não Eu não quero morrer Ai, não consigo fazer mais munição Ai, caraca Toma aí, rapaz Vai, carrega Rápido Ai Ai É Eu quase morrer Cadê que você tem um pouco de razão? Foi? Foi Beleza Tranquilo Ah Primeiro eu quero meu loot Manda saudações ao seu Deus Cadê meu loot? Calma Tem loot aqui, pô Calma, mulher Não sei Vou acelerar aqui Porque vai que explode tudo Mais alguma coisa aqui? Não, né? Tchau Beleza 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 De nada Valeu Olha Olha Essa fogueira deve chamar a atenção deles Vamos em frente Eu não vou ficar igual a eles Eu não vou deixar Eu prometo A gente espera que não Vem comigo Sem problema A gente espera que não, né? Beleza A ponte já era A ponte caiu E vamos embora O caminhãozinho já tá Torado aqui Já Olha aí Onde chegamos O que tá rolando? Bom Pelo menos a gente não vai ser seguido Vem Olá Luiz aqui Ainda tô na área Eu queria ir pra casa Mas a Ashley quis passear no castelo Perfeito Porque eu tenho um presente pra vocês Um remédio pra retardar o avanço do seu problema Aonde vamos Vejamos Até o pátio no interior do castelo Nos encontramos lá Tchau Tchau Tá, Ashley Luiz me disse que Eu ouvi Então é melhor a gente ir Vamos lá Todo mundo meio na merda Beleza Tem uma coisa aqui I will buy it at a high price Boa Vamos lá Vamos testar um pouquinho a Red Nine Bora Quieta a mulher Tá maluca Pegar uma coisa aqui? Não, né? Vambora Tá Vagar Vagar Tá Assim mesmo Tá bom Ah, isso aí a gente já tinha visto também, né? Essa Aliação aí da palaga Caraca Beleza Faca Faca curta Nossa, a gente tá com 300 mil facas no inventário Mas tá bom Tá bom Tem uma coisa aqui Bora Começar a quebrar vaso agora Em vez de barril Tá bom Tá bem Tá bem Bora Bora Nossa Mata Mata Caceta de agulha Tá difícil de acertar esse Oi Boa Boa Nossa, treme muito a Red Nine Mas vambora Vamos com ela aí pra testar E aí Tá escondido ali Tá Cadê o outro? O outro tá aqui, ó O cabeção dele ali, ó Ai, caceta, ainda tomei uma Aê Tá bom, ok Tá ruim, mas tá bom Então vamos Deve ser o que chamam de boas-vindas aqui Tá, 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 tá Calma Estamos mais ou menos, né Bem, bem não estamos, né Mas estamos bem Consigo pegar eles daqui Oh, cara Quem é você, sabe Tá, calma Calma, calma, calma Ai, caceta de agulha Tem que achar um lugar pra Um ponto pra atirar neles aqui Nossa senhora Calma Tá Assim mesmo Sem problema Bem Tá Sai fora Começa não Não tô boa hoje Calma Beleza Tinha uma tarefa lá no No mercador Não vi, não Não abre Ui Calma, calma Tem que ver onde é que estão Essas Essas catapultas Onde é que está o tiozinho da catapulta Calma 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 Acho que eu ouvi ele Não Não sei que era um Merda Trancado Vamos ter que improvisar Deixa eu ver se eu consigo ver ele daqui Dá pra poeira baixar Não Só tô vendo um negócio levantando Ah, ele ali, ó Não Não, não é ele ali não Tá 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 Tá, vamos Vamos Ai, cacete Calma Alarga de ser tonto, filho É, deixa eu levar aí pra cá Me larga Solta ela Obrigada Despoia Nossa, tava atirando Ele tava tancando, velho Primeiro Ok Boa 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 O que mais? Mais alguém? Alguém? Mais alguém quer levar um balaço? Pronto Pronto Resolvido Sim, senhora Bora Opa Opa Voltando Pra cá Pra cá Pra cá Tá Ok Tá tudo meio que Quase sob controle Beleza Beleza Ah, os medalhões Beleza Vamos lá Ok Chegamos ao Olha só Isso aqui Tipo É vergonha Isso aqui É Que bizarrão Tudo bom, Merckx Olha aí Alguma coisa Deve chamar sua atenção Beleza Beleza Reconhecimento rápido Aqui Tá Muitíssimo Bem-vindos Ao meu castelo É um imenso Prazer Finalmente Poder conhecê-lo Senhor Kennedy Quem caralhos É você? Oh, por favor Chame-me de Ramon Ramon E permita-me Ir direto Quero que você Entregue A garota Aqui Pra mim Agora É Vai nessa Ramon A garota Fica Comigo Que cara Da Ashley É muito boa Senhor Kennedy Senhor Kennedy Quanta Nobreza Só que Veja bem A garota Precisa Ficar Conosco É agora A partir desta garota Que seus Estados Unidos E depois o mundo todo Será abençoado Com a Santa Graça Pois esta é a vontade Pétrea de meu mestre O tão sacro Lord Sadler Então Obedeça Sim Nunca Você ouviu a moça Que inconveniente Deixem nosso convidado Bem à vontade Agora que ele escolheu Morrer Nossa Salazar Tá bizarro Tá muito bizarro Leon Não se afasta Toma essa Se avisa Na próxima Não dava tempo Não Amor Eita Calma lá Pelas costas Cara Pelas costas Mesmo Está legal? Beleza E pra mim, você não vai perguntar não, Leon? Aqui não dá, né? Ela não sobe aqui, não Então vamos, muito alto pra ela ali Tá trancado, vamos Bora Isso aí Ok Muniçãozinho, importante Nossa Coitado, isso não é jeito de morrer Essa galera aí não dá boi não, cara Opa, mervinha aqui, glória a Deus Vou deixar pronto aqui Opa Observações do zelador Acordei no meio da noite mais uma vez Por causa daqueles barulhos terríveis Que vem do porão Sons de unhas arranhando as paredes E o gemido atormentado de xingamentos Aquele homem tem ódio o bastante Pra destruir esse mundo Uma vez, ele trabalhou pro senhor do castelo Como torturador Como seu pai e avô faziam antes dele É um dos legados mais terríveis deixados pela família Salazar Mesmo dentro da família Ele era considerado especial Realmente gostava do seu trabalho e tinha talento pra isso Seu dom era atormentar os outros Sua habilidade logo atraiu o interesse do mestre E quando ele o levou pra masmorra Não, não consigo escrever mais Não posso Não quero ter de lembrar o que aconteceu lá Minha cabeça não aguenta Vai me destruir Recebi ordens pra cuidar dele Alimentá-lo Descartar os dejetos Tudo isso enquanto ouvia aquela voz desprezível todas as noites Não aguento mais Já basta Não vou mais tolerar nem mais uma noite nesse castelo Vou embora amanhã Vou pra bem longe Pra algum lugar onde aquela voz não alcance meus homens Ouvidos O que foi isso? Eles tem animais aqui embaixo ou coisa assim? Jesus amando Calma Chave da masmorra A luz se perdeu A muerto la luz Ai, que susto Ainda tava esperando por essa Quietinho, quietinho, quietinho Quietinho, quietinho Manso Manso Manso, mansinho Calma Tá tudo bem Jesus Tá tudo bem Ai, meu Deus Ai Foi 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 Calma 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 Devagar Calma. Ai, merda. Calma, homem. Tô muito nervosa. Ai, merda. Ai, eu apertei. Não. Caramba. Manso. 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 Ai, eu tenho que arrancar a plaga antes de atirar. Foi, morreu, morreu, morreu. Beleza. Minha munição também morreu. Mas tá bom. Beleza. Sobrevivemos ao garrador. Tá. Tem alguma coisa aqui? Não, né? Ai, Ashley. Meu Deus. Pobre. Nem queira saber. Nem queira saber, gata. Ela tá com a respiração pesada também, porque ela tá dando tosse, né? das plagas. Vai ficar bem. Relaxa. Tá tudo certo. Vai dar tudo certo. Bora. Será que é o pai dele? O pai do Salazar? O pai do Salazar? Tá. Tem que trocar as espadas? Tem que trocar as espadas. Tá, deixa eu ver aqui. Ok. Beleza, vamos ver aqui. Beleza, beleza. Ah, filha da mãe. Depois vou comer carne de víbora. Isso aí. Ah, aqui tinha um negócio aqui. Tá. Vamos lá. Ai, eu sempre me assusto com isso aqui. Que zelicórdia. Tá. Ok. 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 Beleza. Tesourinho. Beleza. Ok. Beleza. A gente só tá no andar de cima, né? Beleza. Aproveitar e carregar aqui. Tá. É, nem inventa. Certinha. Não inventa não, gata. Bolheta. Beleza. Leon, tá me zoando? Pular por lustres? Sério? Quem é que faz isso? É. Virou minha mãe agora? Muito bom. Gostei. Tá. Beleza. Pode deixar comigo. Muito bem, garota. Gostei de ver. E ali na frente? Gostei de ver. Tá, vamos lá. Vamos lá outro. Tá bom? Não. Nada acontece. Feijoada. Pô, podia ter aberto aquela sala, nada. Aqui não abriu não. Fica aí. De onde você vai? De onde você vai? De onde você vai? não peguei nada ainda, beleza Beleza Tá Ai, glória a Deus Saudações, senhor Kennedy Pronto para entregar a garota? Esse cara de novo não Eu tomei a liberdade de preparar Algumas atrações para você Sem mais delongas O cavaleiro galante Protege a linda princesa Ai, começou as gracinhas do Salazar Tá achando que é o Alfred Ashford, né? Tá achando que é o Alfred Ashford, né? Vai para preparar atrações Vai para preparar atrações Tá, né? Vai aqui Tá A porta aqui Ah, ainda tem barril ainda Parasitas e sua ecologia Volume 2 Alguns parasitas têm a habilidade de controlar seus hospedeiros Esse é um conhecimento básico entre biólogos Mas não se sabe ao certo como eles fazem isso A seguir uma lista de vários desses parasitas Tem um file desse no clássico De Crocoelion Quando a larva desse parasita migra por esófago da formiga Altera o comportamento do inseto Quando a temperatura cai à noite no pico do horário de pasto A formiga infectada sobe até o topo de uma planta E se fixa a uma folha Usando sua mandíbula com a intenção de ser devorada Galactossomum A larva desse parasita chama de lar o interior do cérebro de peixes Como o olho de boi e o tucunaré Quando infectado, o peixe sobe para a superfície da água Onde nada até ser comido por aves marinhas Leucocloridium Os esporocistos desse parasita se desenvolvem nos tentáculos oculares da lesma Onde pulsam como vermes Alteram o comportamento da lesma E forçam-na a ir para o topo das plantas Onde ficam mais expostas aos pássaros Quando comido pelo pássaro O parasita completa sua metamorfose E atinge a forma adulta É isso aí Tem um file desse também Bem semelhante a esse No jogo clássico de 2005 Então bora Mais alguma coisa? Tá, então vamos Vamos seguir Tá Tá Cuidado Waterhole Olha ele aí Olha ele aí Waterhole, cara Vai fora, filhão Peraí, Ashley Menina louca Ah, caraca Caraca, eu senti O ventinho na minha cara Falhaço Ai Levanta Nossa senhora Nossa, a música é sinistra Boa, 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 boa A música é sinistra Eu preciso de munição Eu preciso de munição de 12, cara Preciso muito Que pouca Sai fora Sai fora Beleza Beleza, vamos descer E guardar essa munição agora Chega lá embaixo Ah, pela outra escada Nossa, os caras rezando É sinistrão Jesus Nossa senhora Bora, bora, bora Oh, senhor Oh, senhor Somos do Caralho Somos Sim Tá, tá, tá Leo, cuidado Ashley Obrigado Vai, traga Ai, ai, ai Ai, ai Boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Tá, tá, tá Carrega Rápido Mais um vindo aqui Ai, que filho da mãe Eu achei que ele ia pegar ela Caraca Caraca Ué Ué, eu tô atirando Ele não tá Tomando a porrada Não tá na cara Então Seja por isso Não tá na cara Palhaço Tadinha Vem Você tá bem Tô bem Sim Vamos Beleza Beleza Tudo sob controle Ou quase Ok Bora Bora Opa, eu senti Umas flechas unindo No ouvido Aqui Quem é Tá, tá, tá Beleza Deixa Melhor Eu não vou gastar O fuzil Não Foi geral Acho que sim Hein Tá Vamos pegar aqui Não Não dá mais pra pegar Não dá mais pra usar É Quero ver se tem coisa aqui em cima Que a gente deixou passar A gente, no caso, eu E a Ashley Vou ali em cima Também Tá Agora é hora, hein Agora é hora, hein Dá pra criar munição de fuzil? Ainda bem que dá Porque vamos precisar Tá Tá Uma plataforma oculta? Meio extravagante, não acha? É A voz feminina Tô com a abertura Não para Vai, vai, vai Vai, amada Rápido Agora eu vou começar a ver os caras aqui também Ai, caraca Aguenta aí Aguenta aí Tô contigo Vamos, mulher Rápido Vamos, mulher Ai, ai Ai, ai Vai rápido, mulher Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Calma Calma que eu quero o loot primeiro Aê Oh, sobrevivemos ao Waterhole Do Resident Evil 4 Remake Muito que bem Muito que bem Ai, ai Ai, ai Beleza Vamos, vamos Ajeitar as armas Acheleia Acheleia arrasou, hein Lá atrás, hein A boneca arrasou lá atrás Muito bom Muito bom Abre aqui pra mim Beleza Tá Parece que é o lugar certo Chegamos Tudo bem? Acho que sim Eita Ah, tô bem Em vez de se preocupar com ela Devia se preocupar em se salvar Seu cordeirinho todo Temperança, criança Ashley Caraca Caraca Nossa Gente Babado Babado Bom, vamos começar aqui Capítulo 8 Responda Deu merda Nos abrigamos dentro De um castelo Mas acabei separado Da bebê águia Fala Sinal Poleiro Tá cortando Você me ouve? Ihhh Onda Cócteros Merda Isso já era Ihhh Ihhh Xiii Deu ruim Vamo lá Mais um capitulinho Mais um capitulinho Capítulo 8 Gente Gente Que horror Que sinistro Que sinistro Não é? Vem Então E aqui Peraí, peraí Deixa eu ver Vou espiar primeiro Não abre Meu Deus Devolva a chama carmesim A voz da pestilência vive nas chamas Levando as pobres almas a salvação Devolva a chama carmesim ao seu devido lugar Pois vós sereis iluminado E o vosso caminho revelado Acho que é o cabeção Beleza Jesus Ah, eu tenho atordamento Calma, calma, calma Deixa eu olhar aqui Ó, tem um aqui Tem um palhaço ali na frente Tem um Ai, Jesus Ai, caralho Ai, caralho Bem sinistrão Bem sinistrão mesmo Eles rezando e tal Bem Bem mais macabro Bem interessante Tem mais coisa pra cá Ah, tá Ah, tá De onde eu vim, né Vai ter uma escada ali Deixa eu ver pra onde vai dar aquela escada primeiro Acho que ele deve abrir aquele portão ali Ah, não Dá no Salão Ah, tá Beleza Então, vamos lá Beleza Toda vez eu vejo um file Eu vejo um livro Eu já acho que é um file Esse Minha Vida de Maria Lorinha é difícil, viu, gente Não recomendo Ih, tem umas armaduras aqui Ih Isso não é bom Tá trancada Calma aqui Ah, tá Beleza Ok A faquinha é sempre bem-vinda Porque, né Pode parar por aí Leon Não vai querer que eu use isso Né Bom, depois de seis anos Essa é uma bela saudação Ada Você não parece surpreso Interessante Tenta usar facas na próxima Funcionou melhor de perto Nada mal Bem elegante Trabalhando pra quem, dessa vez? Ah, Leon Você sabe que eu não saio contando Deixa a garota Ela já era, não tem volta Se você for embora agora Quem sabe Talvez viva pra me ver de novo E aí eu posso providenciar a saudação Quem sabe Acha que vou desistir assim tão fácil? Certo Que tal a gente continuar essa discussão depois? Ah Sumiu Tá felizinho, né Leon Eu não esperava mesmo te encontrar aqui Tá felizinho, né Mas ele podia falar, né Ela falar Melhor você ir embora logo Ele falar Não vou cair na tua conversinha, não Não vou cair na tua conversinha, não Beleza Preciso achar a Ashley Tá conversando com o Mickey Mouse ali? O Leon me representa Ele fala sozinho Eu gosto disso Quer dizer, sozinho não é que ele tá falando com o rato Iluminados 3, 2 Ouça o sinal ecoando pelas montanhas Rochas viram cascalho E muros de castelo desmoronam Observe o tom carmesim do céu da noite Um rio de sangue imaculado suja o mar Sacrifique sua vida E o sangue de seu inimigo Pague seus pecados antigos Misericórdia, viu Esses luzes iluminados aí Sinistrão Ai, tô ouvindo uns barulho aqui Tá mais sanguinolento, né Do que o clássico Bem mais Tá uma atmosfera mais sombria mesmo Até porque castelos já tem uma atmosfera mais sombria Ótimo Que bom Ah, depois eu abro lá Onde tem que abrir com a chavinha Aê Merda Merda Cogeira Oh, filha da mãe Caraca Coisa Tá, pera, deixa eu carregar essa arma aqui também Beleza Mas é uma coisa aqui não, né? Nossa, a plaga gruda nas costas ali do bicho Bizarro Passada Você tem cheiro de combate em você, parceiro Tudo bem? Vamos lá Compras feitas e vamos lá Compras e vendas, no caso Ih, tem esse cara lá em cima Para ela te encontrar uma vez já bastou E que inconveniente Porque eu já estava cansado de ser neve Vamos jogar agora o estilo 100% Sabaldar Um desbosta Beleza Boa O que é ele ali? Pô, esconde não, palhaço Para de se esconder, pô Pronto Pronto O ruim da Regina É que ela não tem a mira, né? Daí Ah, estavam me esperando Peraí, calma Calma, galera Calma, galera Tá, é a plaga Morre, plaga Eu morro e praga Morre e plaga Putz, eu tô com muito pouca doze Preciso de recursos pequenos para fazer Caramba Posso Tá, vamos Aqui não abre Deixa eu dar uma explorada Primeiro Reconhecimento de campo Aqui Ai, que susto Quase que me mata De susto Peraí Peraí Deixa eu sair aqui, gente Vamos aí, galera Merda de escudo O que, palhaço Merda de escudo É o caramba Que eu Pegar uns lutinhos E Tem coisas? Não Então vamos Deixa eu subir aqui Primeiro Não Não falo espanhol Eu falo a língua De De Mácalo Derrataram Sequestraram La Irra Del Presidente Espanhol O que sabe, né? Tem mais um aí Ai Tinha outro atrás Porra Que palhaço Ai Tá Beleza Beleza Ai Tá Ai Meu Deus Isso Ai Tudo isso Tudo cheio De armadura Ai Ai Deu ruim É É Sobre isso Tá Tá Ali que tá Manchado De amarelo Então Não vamos De Ela Ai, Lio, levanta! Ai! Caraca, toma eu! Ah, pelo menos ele maquiou o coleguinho aqui, pra me ajudá-lo. Olha o Hater! Nossa! Tô apanhando do feioso! É, Lio. Tá foda, né? Tá foda, né, Lio? Ai, meu Jesus! Meu Jesus! Meu Jesus, amor! Tô falecendo! Tá, calma, calma, respira! Respila! Tá, tem uns negócios ali... Não sei se era uma moça muito bonita... Se afiliou com os LOS iluminados... Não é isso, né? Triste, moça! Calma, calma, calma! Não, não... Ai... Tira que merda Isso aí, Leon Isso aí, Leon O que mais que eu posso explodir Alguém mais quer levar Uma bazucada Um canhãozada Isso aí Então vamos Vou ter que ficar com essa munição por enquanto Minha nossa senhora Foi mal Eu já cansei de vocês Pois é, Leon Pois é Eu vim aqui só pra te ver Ah, o boy Olha aí Chegamos no labirinto Tadinho Não se aproxima Eu posso te machucar de novo Eu tô com tanto medo Quando aconteceu Eu não era mais eu mesma Eu era outra coisa Deve ter sido aterrorizante Eu sei Você também É Tudo bem ter medo, viu? Tudo bem ter medo, viu? Mas não dá pra fugir Você tem que seguir em frente A gente vai superar Juntos Eu não sei se eu consigo Consegue Só me avisa antes De me esfaquear na próxima, tá? Leon Valeu Bom Excelente Eu não sei se eu consigo Eu não sei se eu consigo Eu não sei se eu consigo